Muitos, na verdade, precisam não apenas saber da verdade, precisam saber quando um erro e uma injustiça se propaga. E eu, particularmente, vereador Paulo Martins, que acompanho e que particularmente sempre enfrentei injustiça, jamais calaria diante do injustiça. E eu vou dar um exemplo muito claro. Eu não tenho vergonha, por exemplo, de dizer que ainda hoje... Sabe o que é que eu fico feliz com essa decisão, vereador Elisbrigel? Que finalmente, acho que o Poder Judiciário vai mandar tirar a tornozeleira do meu pé. Que ainda hoje eu estou de tornozeleira. Muitos talvez não saibam. E eu fico lamentando, porque pra mim isso é muito claro. Se não houve o que se propagou, por que que fui preso dois meses? Por que que ainda hoje estou de tornozeleira? Que o que mais me machucou, eu não me envergonho, porque a minha consciência sempre esteve tranquilo. Eu não pudei pagar uma promessa com a minha mãe, que fez uma promessa no ano passado. Pra que eu pudesse assistir uma missa na cidade dela. E eu não posso sair, porque eu tenho que me recolher. Vossas excelências, os que têm intimidade comigo, que têm carinho e preocupação comigo, sabem do quanto isso me limitava e me abatia. Porque, curiosamente, eu não só sou vereador, eu sou professor. Eu sempre dei aula. E todas as vezes que eu pedi a retirada dessa tornozeleira, foi negada. Eu ainda hoje uso tornozeleira. Veio pra sessão de tornozeleira, estou de tornozeleira. E estou muito feliz, porque quando se corrige uma injustiça com a verdade, as coisas estão corretas. É por isso que não se deve calar diante de nenhuma injustiça. Nunca. Muito obrigado.